Música Voltar ao passado são coisas da mente No meu consciente eu tenho gravado Volto à minha infância morando na estância Na minha lembrança eu trago guardado Volto a rever o lugar que morava da casa Enxergava a estolinha ao lado Passei no portão e entrei no quintal Meu cavalo de pau na cerquinha amarrado Com meu cavalinho saí galopando a porteira Passando parei na estrada Deixei meu cavalo no pé do barranco Dali via o branco o gado na invernada Descendo a ladeira fui ver o riozinho Onde os guaruzinhos brincando eu pegava Com meu estilinho e as pelotas no bolso Passei por um poço Onde ave eu pegava Entrei no comar ver a minha arapuca Entre os pés de fruta o laço armado Vendo os passarinhos com seus filhotinhos Saindo dos ninhos bem alimentados Fui matar a sede com água da mina De tão cristalino eu ficava abismado As garças no lago como um lençol branco Num lindo recanto de um reino encantado Passei minha infância e adolescência Marcando presença no dia de escola Depois ajudava o papai no roçado Milho debulhado e feijão na sacola Abrindo as covas Jogando a semente Cantando contente Modas de viola O passado e o presente Na minha lembrança Voltar a ser criança Faz parte da história Muito bom Muito bom